Fala galera, de volta aqui no Raft, certo? Vamos lá fazer aqui, continuar na verdade né, a nossa jangada, vamos lá carregar aqui nosso mundo, Player Select Game e vamos lá ver como tá nossa ganjada, nossa jangada, bom no último episódio a gente construiu aqui nossa palmeira, coqueiro, seja lá como vocês quiserem, né? E bom, tá em crescimento aí, bom, vamos continuar né, bagulho doido, deixa eu ver como é que eu tô de sede, de fome, já vamos tomar uma aguinha aqui já? Não, ainda não tem, bom, beleza né, vamos continuar então, o Anderson tá lá ó, mas tá na moral, por enquanto o Andersonzinho não tá dando trabalho não né, tá tranquilo. Vamos lá, cadê as paradas que não tá passando aqui hein, cadê as paradas que não tá passando aqui? O que eu quero fazer galera, é o seguinte, eu quero fazer mais um, mais um bagulho de água e mais um bagulho de comida, só que eu vou fazer aqui em cima agora, vou começar a craftar aqui em cima, ó, já tá passando os bagulho aqui, vamos voltar a pegar, aí ó, peguei, peguei, foi, vem tudo, pimba, aí, aí, foi, aí, vambora, pegando tudo aqui, relaxando, entendeu? Bagulho doido, manos, dá pra beber água, vamos tomar uma aguinha aqui, bom, esse copinho é pra tá aqui né, eu sempre falo isso, mas ele nunca me obedece, enche aqui o copinho, ó, bebe primeiro, enche o copinho, põe aí, já tem as paradas passando aqui ó, né, podemos perder nada, vamos já fazer os projetos lá em cima? Vamos tentar colocar as paradas aqui ó, hum, se bem que aqui em cima é uma má ideia, não, 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 em cima é uma má ideia fazer o bagulho de água, mano, nossa, na verdade é uma péssima ideia, porque eu vou ter que pegar água aqui embaixo e colocar lá, velho, tão malucos? Vamos fazer, vamos craftar um, dois, eu joguei fora um, coisa que não era pra fazer, mas ok, ó, vamos pôr um ali, peraí, onde eu ponho? Vou pôr um do lado do outro aqui mesmo, porra, Vou colocar aqui ó, ok, pega esse aí, coloca aqui, ok, eu acho que três ou quatro, né, vou fazer quatro só pra gente ficar sussuna, beleza, aí, vou colocar aqui ó, pimba, foi, né, aí vamos fazer os bagulhos de comida vindo pra, e agora? Pra lá, pra lá, pro outro lado, pra escada, né, vamos craftar aqui mais, mais paradinha aqui ó, deixa eu craftar bastante disso aqui, o que que a gente precisa pra fazer a comida? Precisa de madeira, então vamos lá, pegando tudo aqui ó, pegando e relaxando, entendeu, pegando e relaxando, vamos pôr aqui um peixinho passar, né, vamos tomar aqui uma água, qual que tem o, ué, o peixe aí rapaz, cadê o, ué, não pus o copo de água não? Ué, tomei, não pus, aí é foda, beleza, a gente precisa de mais madeira, né, vamos pegar mais madeira, ô, beleza, ih, carai, 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 peguei, porra é essa, moleque? Mas que porra é essa? Ó, mais aqui scrap passando, madeira, beleza, scrap, vamos pegando, né, esse bagulho aqui ó, mão na roda, moleque, esse aqui é bom demais, bom, beleza, vamos deixar a agulha, a agulha já tá pronta, agulha pronta, beleza, colocou aí, bagulho doido, vamos lá, passando aqui ó, pegando tudo, não tô pegando não, hein, Puta que pariu, hein, ótimo, 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 senhores Vem cá, não, vem cá, vem cá, vai embora não que eu preciso de tudo, preciso de todo, vou pegar aqui o peixinho, mandar pra dentro esse peixinho Não, beleza, tá, vamos ver se a gente já consegue agora, craftar um, dois, três, beleza, vou pôr esse aqui, cadê o outro? Ah, tudo aqui, põe esse aqui, beleza Ah, é, acho que a gente vai precisar agora colocar esse outro aqui mesmo, né, não vai ter jeito, ó o tubarão atacando nossa parada, ó, vou colocar ele aqui, ó Ah, ele vai destruir aquela bagulha ali, não pode, cara, não, 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 ah, filha da puta, isso aqui não, ah, que filha da puta, né, cara, esse tubarão Que é chato pra fazer, mano Ah, otário, o que adiantou você fazer isso? Bom, a gente vai precisar craftar mais copo também, né Um, dois, três, quatro São quatro, não é isso mesmo, então vamos lá, enche Ué Ai, caralho, peraí, tomei Tá Peguei esse, coloca aí Peguei esse aqui, enche Caralho, por que que não tá dando Por que que não está funcionando Ah, acho que, será que é porque eu pus uma do lado da outra assim, mano Será que é isso? Porra Deixa eu só ver se é isso, ó, vou tirar esse aqui, vamos ver se é isso Ó, aqui tem um bagulho, mas não dá pra colocar o copo Ah, agora deu Caralho, vai entender Agora não dá mais O que que tá acontecendo aqui, cara, por que que eu não tô conseguindo Ué Ué Não estou entendendo Ó Pulei aí Vamos lá, enche aí Ih, não dá pra pôr não Caralho, qual que é o problema? Não dá pra pôr o resto, será que é porque tá muito encostado, galera? Ó, aqui já tem Não dá, ó, só dá pra pôr nesses dois aqui Os outros não dá pra pôr Vai entender, né? Ah, eu consegui pôr? Não, eu coloquei porra nenhuma Eu peguei o cheio Ah lá, eu peguei o cheio Mas não dá pra pôr não Caralho, cara, que coisa absurda Olha isso, ó Esse aqui é de boa pra pôr Já esse aqui é um cu Não vai Ó, esse aqui deu Ó, aqui deu Caralho, que bizarro, ó Tá bugando, cara Tá realmente bugando Então eu vou ter que tirar um Tá, mas como é que eu tiro agora? Não consigo tirar Mano, que bizarro Os outros eu não consigo pôr Bom Deixa aí, meu amigo Deixa aí Depois a gente resolve isso Caralho, eu joguei meu peixe fora, moleque Nossa, que animal que eu fui, galera Calma aí Vou jogar ali a vara Pô, não veio mais nada, cara Que absurdo Não parou mais nada aqui Vou jogar a vara aqui Já pesca um Joga a vara aqui Já pesca outro Joga a vara ali também, ó Ó Espetáculo Cara, tá vindo nada mais De peça Que zoado Beleza Será que bugou, velho? Não tá vindo mais nenhuma peça Não tem mais nenhum material Tá passando aqui Só tem o tubarão ali Tubarão mal vacilão Peguei outro peixe Acho que tá bom de peixe Acho que tá bom Acho que tá bom Vamos pôr os peixe aqui passar, ó Ó Pimba Pimba Aqui tá funcionando tudo normal Os peixe tudo aí, ó Só as aguinhas que tá escroto Ó Aqui tem a Ó Aí coloquei aqui agora E Aí só falta esse aqui, mano Aí Não, aqui é pra pegar Que bizarro Que É, ó Só esse aqui, ó Esse aqui não funciona Esse aqui tá cagado Bom Ok Espera aí Fica tudo ok Vamos pegar aqui esse daqui Beber Já coloca lá de novo Né Os peixinhos tudo pronto Aí tudo pronto os peixinhos Matar essa fome agora Pimba 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 Quatro peixinhos Porra Também se não matar essa fome Cara, finalmente, hein Finalmente Passando alguma coisa aqui, cara Tá ficando cada vez mais escasso o bagulho Joga aqui, ó Aê Espetáculo Beleza Beleza Vamos pescar aqui Vambora Pimba Pega isso aqui Peguei Vai Pimba Só nos peixinhos, moleque Só nos peixinhos Pensando o que? Vê que não, hein Tubarão, filha da puta Peixinho Ó, já tá vindo outro Episódio da pesca, hein Galera Episódio da pesca Bagulho doido Bom, minha água tá suave Então Tranquilo Vamos pescar bastante Porque a gente vai ficar pelo menos Com o estoquezinho, né Pesquei Aê, espetáculo Pegar esse baúzinho aqui Ó, baú não Esse barril Mais scrap Peixe pra caralho, moleque Peixe pra caralho Muito bom Muito bom Beleza Vamos deixar uns aqui já Assando Aí Outro aqui Outro aqui Outro aqui E agora vamos lá em cima Aliás, vamos craftar aqui Mais Nossa, a gente pegou muito Nossa, a gente pegou muito Não O que eu tô fazendo, caralhos Não era isso que eu queria, não Nossa, definitivamente Não era isso que eu queria Bom Vamos fazer um Eu fiz nove copos Pra quê? É Vamos fazer um bagulho Pra plantar batata Aí, agora a gente não tem isso aqui Que a gente precisa A gente precisa de madeira Cadê as madeiras do jogo, mano? Cadê as madeiras do jogo, cara? Ó, a buceta do tubarão Atacou aqui, ó Filha da puta, não é mesmo? Deixa eu ver aqui no repar Onde foi que ele atacou mais Porque agora Tá tão grande A jangada Que você começa a não ouvir O tubarão atacar Bom, beleza Vamos ver aqui Se a gente consegue colocar o floor Não, o floor Cadê aqui Vamos lá Vamos continuar aqui Aí É, agora a gente precisa de mais madeira Ótimo Peguei essa porra? Não Peraí Peguei aqui Tô meio perdido, velho Que loucura Agora você põe aí Aí Coloca aí Beleza Bom Tem água em todos, né? Aí Põe aí Aí Deixa eu ver Agora voltou a funcionar tudo Ok Bom É Cadê as madeiras do jogo, cara? Tem madeira no jogo mais O que que tá acontecendo? Ai É Sai Sai Sai, diabo Sai, demônio Ih, eu não tenho madeira pra consertar, cara Por que que não tá vindo mais madeira? Me diz Me diz Por que que não vem mais madeira? Vou ter que pegar desse coqueiro aqui, ó É Vamos lá, lá Pelo menos ele dá madeira Vamos lá E ó O tanto de coisa que ele dá, ó E cada pancada é um flash Aí tu pega os coco E já planta de novo aqui, ó A gente tem semente pra caralho Já planta de novo, mané Aí Ótimo Já vamos craftar então aqui agora O bagulho de plantar Batatinha Vou fazer dois Um do ladinho do outro A gente plantar umas batatas, tá entendendo? Ó O pimba E pimba Aqui a gente só pode plantar o bagulho da batata Se a gente comer Dá pra pôr a batata? Ah, plantar semente Aí dá pra plantar pra caralho aí Agora sim Já tá crescendo o outro ali E beleza, hein Vamos lá Tamo bem de sede Aí já tá passando outro tambor ali Bate forte É pra isso que serve a palmeira, né? Porque ela te dá bastante madeira E chega uma hora que aqui, ó Fica zoado Não passa mais nada Peguei aqui Peguei mais batata Eu já posso consertar essa porra aqui? Repara Onde que ele tinha zoado mesmo? Cadê? Tudo 100% 100% Era desse lado aqui, ó 100% Isso aqui Eu tô sem madeira, cara Ah, não Pera aí Agora sim Não Acho que é isso mesmo Eu tô sem madeira Ah, eu tô sem madeira, cara Que saco, hein Faltei 10 copos Pra que que eu fiz essa merda? Eu não posso reciclar essa merda? Não, né? 10 copos Vou socar no rabo, né? Porque eu não vou usar isso aqui Bom, por enquanto Tudo suave Não tá passando absolutamente nada aqui A gente tá passando por uma fase ruim De De parada Ó, já tá crescendo nossas batatas Beleza Bom, tamo se virando bem aqui, né? Tamo se virando bem A gente tem vários peixinhos aí feitos Nossa sede tá ok Galera, deixa eu só dar um corte no vídeo Um minuto Vamos lá Cara, a gente precisa de mais madeira A madeira agora não deixa escapar mais nada, moleque Porque o bagulho tá Tá escasso Vamos lá, cadê? Cadê nossas madeiras? Cadê nossas madeiras? Cadê nossas madeiras? Não passa mais nada Ó, agora tá vindo ali Uma enxurrada de madeira Pô, finalmente, né, cara? Pô, tamo fudido aqui Precisa de madeira É Vem 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 Espetáculo Cadê? Ali, 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 ali Carma, madeira aqui, papo Ó, você também não vai embora não, filho Eu preciso de você Eu preciso de ti, madeira Eu preciso de ti, madeira Minha jangada é pequena demais Me traz madeirais Nossa, muito bom, né? Eu sou um cantor nato Entendeu? Você que falou que eu não canto bem Você está com inveja Sabe? A inveja está te corroendo Porque eu sou um belíssimo cantor Vou pegar o peixinho Deixar esse peixinho aqui Ah Vamos colocar esses outros aqui, ó No bang, ó Bonitinho Ae, garoto Vamos comer? Comer dois? Aí, já vamos pegar esse barril aqui Toda hora eu falo baú, né? Sem jeito Beleza Vamos beber uma aguinha Beleza Tudo funcionando agora, ó Era bug mesmo Agora está lá, ó Tudo funcionando Vai entender, né? Beleza Vamos pegando tudo aqui Tudo cheio Estamos bem pra caralho, galera Essa aqui é a grande realidade Estamos bem pra caralho, amigo Opa Vou pegar aqui Ah, não me faz de otário Ô, filho da puta Está de sacanagem mesmo? Eu vou deixar ele embora Ele merece Caralho, eu também Aí eu já estou de sacanagem, né? Aí eu já estou de sacanagem Vamos parar um baú ali E quanto mais eu vou aumentando Nossa jangada Mais coisas a gente vai pegando, né? Beleza Vamos craftar aqui mais Rope 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 Beleza Vamos pegando mais madeira Madeira é sempre bem-vinda Eu não caí na água nenhuma vez, né? Nem vou cair Tá louco? Eu caio, filho da puta Como acaba com a série? Não quero nem saber Como que é boneco nadando Que se foda Peguei Muito foda Ó, está vindo a enxurradinha de madeira ali Gostei Vamos lá Já vamos produzir Rope 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 Madeira é comigo mesmo, velho Pegando aqui, ó Peguei a madeira Está vindo mais ali, viado Madeirinha está embrasada Vamos colocar aqui já no Floor Peraí Floor Aê Vamos continuar construindo aqui já Nossa jangadinha Ó, lá vem o tubarão maldito Olha lá Ele vai destruir agora Que eu estou aqui em cima E ele vai destruir logo um Ai, é um filho da puta, né? Opa, a gente precisa de um pilar lá embaixo Deixa ele destruir agora Depois eu vou lá e põe outro Vou nem perder tempo Porque não vai dar tempo mesmo Não, rapaz Preciso do pilar Aê Aê E aí Agora voltemos Para Floor Aqui não dá Cara, deu madeira para pôr Ah, aqui a gente já precisa De outra coluninha Entendeu? Transante Aí Beleza Subir lá no floor Opa Marretinha Cadê a marretinha? Marretinha Vamos lá no floor E assim vamos construir Nossa jangada, galera Bagulho doido Entendeu? Aqui já não dá mais Beleza Deu para construir para caralho já Muito bom Vamos comer um peixinho Só para relaxar Aê Vamos continuar aqui Pegando mais materiais Porque Sim, né? Porque precisamos Ótimo Ah Eu vou tomar uma aguinha Tomando aqui Aguinha Ótimo Ué Esses outros aqui Não estão? É Espera aí Não Ué Bom Ah A gente precisa começar Ei, tão tanto de coisa passando aqui Eu perdendo A gente precisa começar a armazenar Nesse nosso bagulho aí Porque eu fiz aquilo ali E não armazenei nada ainda Vamos lá A gente tem que chegar uma hora E falar assim Bom, chega de construir Vamos primeiro armazenar Agora material Aí a gente começa Estamos aqui Estamos fartos de comida Entendeu? Comida pra caralho aqui Meu irmão Comida aqui Não falta Entendeu? Vamos só terminar aquela parte de cima lá E a gente para de construir E começa a armazenar Recurso Porque Vai começar a ficar zoado Aqui a gente pode até fechar Com o Flor Aqui Só aqui que não Vamos craftar isso aqui Beleza E vamos continuar pegando mais coisas Porque Precisamos Ah é A gente precisa colocar aqui De novo Que o filho da puta Tirou Fez o favor Esse tubarão desgraçado Aí fez o favor Cadê o bagulho que eu fiz? Ai caralho Eu estou muito cheio Por isso que eu estou falando A gente tem que Tem que colocar No inventário Pera aí Deixa eu ver aqui Já vai Abre essa Ai não Não Abre essa porra Vamos colocar isso aqui Vamos colocar isso aqui Aí já já tem que fazer outro Não é porque Os pequenos eu vou deixar na mão Porque aquilo a gente está sempre usando Toda hora Vem madeira Pelo menos você Venha Aê Olha o barril passando lá Isso Peguei Muito bom hein gente Muito bom Tamo benzão Entendeu Tamo vivão Tamo vivendo E é isso que importa Manos Temos tudo aqui Tudo aqui tranquilo Eu vou guardar esses copos Na real Eu vou guardar esses copos aqui Porque Por que que eu estou Que diabos eu tenho Tipo 10 copos na mão Sacou É melhor ficar com essa porra aqui Do que Lá vem a porra do tubarão Cara eu tirei a lança da mão Agora ele vai destruir Olha a merda que eu fiz Tirei a lança da mão Que ótimo hein Que ótimo Beleza Põe lá Vai não tem problema A gente está com recurso agora Mas não está mais naquele desespero Do começo do jogo Isso aí já é ótimo Pega aí meu filho Pega aí Pega aí a parada toda Pega essa porra aí Pega essa porra aí Pega a parada toda Aê Aê Espetáculo Bom Aí está tudo ok Como é que está Nossas batatas aqui Olha já temos Deixa aí Beleza Eu acho que a gente vai precisar Craftar outra Outro baú Desse aí De estoque Acho não Tenho certeza Opa Não Ah bom Já fiz dois Deixa agora Não Mas que caralho Não 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 Vem para cá Vai para onde Filho da puta Já fiz Já fiz Um pouco Caralho Eu fiz um monte Vamos pôr em volta Agora Vamos pôr em volta Já que eu já fiz Assim acho que é Meio inútil Eu não sei Tem mais dois Ainda Caralho Vamos pular do outro lado Aê E aí Vamos lá Ah inútil Caralho Está tudo parando Aqui Perfeito Ok Vamos beber Uma aguinha Cadê a aguinha Ué Peguei aqui a aguinha Vamos lá Bebeu a aguinha Está tranquilo Coloca aí Ah Cadê Aê Beleza Está tudo aí Comidinha Ok Aqui a aguinha Para beber Põe de volta Na mão Coloca aí Beleza Aqui está tudo Show As coisas Estão parando Aqui Estamos evoluindo Gente Estamos evoluindo Coisa Aqui Beleza Vamos fazer Outro Outro baú Desses Vamos fazer Desse lado Aqui Agora Um baú Desses De Crafting Guardar as paradas Na verdade O que eu vou fazer Logo é dois Entendeu Para ficar suave Para ficar Legal Vamos Vamos pôr ele Aqui Ótimo Vamos colocar Outro Aonde Vamos colocar Outro Aqui na frente Não Aqui É os lugares De beber Beber água Onde a gente Pode pôr Esse terceiro Pode pôr Esse terceiro Opa Peraí galera Que o celular Está tocando Um minutinho Vamos lá Eita O que aconteceu Aqui Ah tá Deu pau Aqui Parecia que tinha dado Pau Bom Onde a gente Vai colocar Esse baú Vamos colocar Ele atrás Da escada Aqui Ó Ai Tirei É Que ótimo Que ótima ideia Ah não Por aqui Pelo lado Caralho Velho Fiz cagada Caralho Ih Cara Estou com sede Peraí Esqueci 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 Opa Coloca aí Toma essa agunha Aqui Enche Põe aí Cadê Cadê Ah tá colocando Dois Beleza Ali já tem Ok Então Beleza Tubarão não atacou Mais nada Eita Eita Vim pra cá Vim pra cá Ai Vem Três baús Moleque Caceta Três balzeira Eita Mas dois balcários Foi o recorde Foi o recorde Olha o tubarão Atacando Não tá não Cara E essa porra aqui Mano Que merda Eu vou tirar Não Eu tirei a rampa Ai Jesus Amado Hein Dá-me Paciência Vamos lá Dá-me Paciência Zinha Não Ao contrário Preciso que seja Ao contrário Pronto Puta que pariu Puta que pariu Né Beleza Vamos 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 Craver Aqui As 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 Paradinhas que a gente precisa Ok Beleza Vamos colocar aqui No floor E vamos terminar logo Essa parte de cima Pra gente se concentrar Em fazer É Em Começar a guardar Em começar a armazenar Nossas paradas Acho que até aqui Acho que até aqui Tá bom Aqui sabe o que eu vou fazer Eu vou colocar uma Wall Beleza Vocês já entenderam o porquê Vamos colocar aqui então No floor de novo Vambora Ih Ainda não dá mais não A gente vai precisar de mais Mais madeira Vamos descer lá Ok Ok O filho da puta Destruiu O nosso bagulho Aqui de novo Né Que ótimo Que ótimo Cara Só que a gente precisa Na real também Começar a utilizar Aquele coqueiro Como extrator Né Olha lá Ele dá madeira Vai dar madeira Vai dar coco Vai dar a porra toda Beleza Dá os coco aí Ok Ok Já vamos plantar aqui De novo Ele planta aí Fechou Perfeito Perfeito Vamos craftar de novo Essa porra aqui Ó Vamos lá Foi Aê Perfeito Vamos comer Esse peixinho Aqui Peixinho Aqui Tá show de bola Hein Come logo os dois Já pra ficar suave Deixa esse aí Daqui a pouco A gente já tem que pescar Hein galera Daqui a pouco Pesca e companhia Ação Ó Filha da puta Ó Peguei no flagra Vagabundo Quero matar esse tubarão Cara Não consigo matar ele Não consigo matar ele Porque eu não tô vendo Ele começar a bater Tome 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 Pô Aqui já não dá mais Beleza Beleza Tamo indo hein galera Tamo indo Tá tudo funfando Tô gostante Tô gostante Vamos tomar aguinha Pra ficar legal Tomar aguinha aqui ó Pimba Pimba Tome Tome E tome Beleza Tamo bem Tamo bem Na real Aqui estamos muito bem Agora Precisamos de Mais madeira Precisamos de Mais coisas Passando aqui Por favor Scrap Pode vir Tete também Quero tudo Tá vindo um Bauzão lá Bauzão Show Bauzão Show Pimba Vem até mim Show de bola Vamos craftar Essas porrinhas Aqui ó Espetáculo Já pegar mais um monte Aqui ó Já crafta Também Espetáculo Tudo show de bola Tudo show de bola Tá passando ali Ótimo Ótimo Bom A gente tem aqui Não tem nada É o outro Que tá cheio Né O outro Tem uma pá De porcaria Ali Tá Bom Tá tudo tranquilo Galera Por enquanto Tudo show Vamos ver se a gente Já termina de fazer Aquilo lá em cima Vamos terminar Vamos ver se a gente Consegue terminar De fazer Nossos Custom flores Aqui em cima Vai ficar legal Logo Tome Tome Aqui já não dá mais Aqui já não dá mais Precisa de mais madeira Filha da puta Tá atacando Não Precisa de mais madeira Gente Mais madeira Cadê as madeiras Desse jogo Precisa terminar Isso aqui Mais duas Só mais duas Só preciso de mais duas Mais duas Cara Não tem mais nada No jogo As madeiras Não tão vindo Vamos lá Será que é isso mesmo Conforme vai passando O tempo Vai ficando mais escasso Você não consegue Mais pegar as coisas Será que essa É a parada Do jogo Não consigo Põe nada Aqui É Não consigo Põe nada Ô fudeu Não tá vindo mais madeira Como é que vai ser Agora tá vindo As paradas ali Vai parar Aqui Beleza Porra Tem que ser mais eficiente Mano Enquanto não tá vindo nada Eu vou ficar pescando Tá ligado Eu vou ficar pescando Porque o que passar aqui Do lado eu pego O que parar aqui Eu pego Pelo menos a gente Não vai ficar parado Pegamos um peixe Vamos lá Já tá vindo Tá vindo um tambor Não Isso aqui vai parar Vai parar aqui Tá Vai parar aqui Fechou Vamos pescar Vamos pescar Vamos pescar Vamos pescar O Anderson O Anderson O Anderson tá dando a volta lá Eu tenho que ficar ligeiro No Anderson Peguei outro peixe Peguei aqui o barrilzão Tá vindo outra parada aqui Tá vindo outra parada aqui É Tente Tente se for capaz Ih, não dá pra arrumar aqui não Mano Ah, dá sim Acabou as madeiras Caralho, velho A gente tá com um problema aí De madeira, hein, galera A gente vai ter que começar A construir Acho que essas madeiras do mar aqui É só pra início mesmo Depois você tem que começar A produzir sua madeira, cara Tamo fudido Tamo muito fudido Pegar aqui, então Ué Por que que não tá me gerando madeira? Será que bugou? Bugou Não tá me gerando madeira o bagulho, mano Pega tudo aqui Pô, não tá me gerando madeira Minha palmeira Aí me fode Vamo lá de novo Vamo lá, palmeirinha Ah, agora sim Vamo lá, vamo lá Ótimo Pega os coco aí A porra toda de coco Coco pra caralho É coco só a porra Vamo lá Plantar de novo aqui Ok Já tô com sede Vamo lá tomar aguinha Vamo lá tomar aguinha Cadê, 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 cadê Pega o copinho Ai, caralho O copo foi lá pra puta Que pariu Bebe aguinha Caralho Cara, tá indo lá pra fora Esta merda Eu já tô me atrapalhando Tudo Aí tu enche Coloca aí Coloca aí Coloca aí Pega esse Bebe Bebe Enche E coloca Era pra mim Colocar aqui Mas Coloca aí Aê Caralho Tava me atrapalhando Todo Vamo guardar esse copo Aqui Não tem o menor sentido Eu ficar com essa porra Desse copo Aqui na mão Ótimo Bom, as batatas A gente tem aqui Já podemos até Guardar essas batatas Cadê nossos peixes Põe uns peixes aqui Já pra assar Ó Vamo lá Põe esse outro peixe aqui 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 Show Vamo pegar esse aqui Que tá pronto Comer E valeu E um abraço Meu querido Bom, galera Acho que eu vou finalizar Por aqui o episódio Vamos Ai, cadê Vamos terminar só Esses flores aqui Ó E vamos finalizar Dá pra pôr daqui Ótimo Aí Beleza Né E aí a gente termina Então Ó, dá pra finalizar aqui Ah, não Porque não tem pilar Bom, aí a gente finaliza Então Por aqui mesmo Tá, gente Então É isso Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Eu consigo colocar outra parede? Olha Consigo, hein Consigo Ó Se eu conseguisse fechar aqui Ó Ó Ah, não dá pra pôr aqui Ah, entendi Não dá Não dá Mas como é que eu consegui Colocar aquele ali Então Que estranho Que estranho Aí, consegui Porra Ó Aqui Aqui Hum Faltou dois Bom, então é isso Galera Espero que vocês tenham gostado Desse episódio aqui Tamo evoluindo bastante E E é isso Mano Tamo junto Obrigado a todo mundo Que assistiu aí Gostou do vídeo Deixa aquele like maroto Forte abraço Valeu Falou E é nóis Hein A jangadona tá ficando monstruosa Rapazes É nóis Hein Gostei pra caro Tô gostando pra caralho Mano Tô gostando Filha da puta Filha da puta Filha da puta Filha da puta Toma Toma Olha, arrancou Cara Mas não é Mas não é Não é um grande filho da puta Um tubarão desse É, porra Tô falando que é Pronto Então é isso, gente Agora sim Valeu